É isso aí, galera. Voltamos e nós vamos falar novamente de movimento uniforme. Na verdade, nós vamos explorar um pouco mais do movimento uniforme. O que nós vamos fazer é isso. Nós vamos explorar, saber um pouco mais sobre esse tipo de movimento, tá bom? Então, olha só. A primeira abordagem que eu quero trazer é do movimento progressivo. O que significa o movimento progressivo? Olha só, você tem aqui uma via, tá? E essas aqui são as placas de sinalização, dizendo que você está no quilômetro 100, depois você está no quilômetro 140, e assim sucessivamente. Aqui, sei lá, você está no quilômetro 180 e por aí vai, tá? Então, olha só, observe que à medida que o meu carro vai se deslocando no mesmo sentido do movimento, a minha velocidade tem uma seguinte característica. A característica do movimento progressivo é velocidade maior que zero. Eu estou falando de velocidade positiva. É isso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa velocidade é positiva. Por quê? Porque o carrinho está andando no mesmo movimento, ou seja, no mesmo sentido do movimento. Então, que tipo de movimento é esse? Movimento progressivo. Qual é a característica do movimento progressivo? Velocidade positiva, ou seja, velocidade maior que zero. Velocidade positiva, velocidade maior que zero. Significa que o móvel, no caso, o nosso carro, ele está no mesmo sentido. Olha aqui, olha. Mesmo sentido do movimento, tá bom? Agora, existe também o movimento progressivo, e existe também o movimento que nós chamamos de retrógrado, tá bom? Retrógrado. Então, é isso mesmo. É bem chatinha a palavra feia, né? Mas nós vamos estudar também o movimento retrógrado, tá bom? Olha aí, retrógrado. Então, olha só. Nós temos também que avaliar esse tipo de movimento. Então, eu vou desenhar novamente aqui nossa pista. Nós temos aqui a pista. Bom, e aqui nós temos os marcos. Vou chamar aqui de quilômetros 100. Aqui eu vou chamar de quilômetro 120. E aqui eu vou chamar de quilômetro 140. Bem, olha só. Eu observo, nós conseguimos observar que a quilometragem está crescendo nesse sentido. Então, este aqui é o sentido do movimento. Bom, olha aí. O sentido do movimento está nesta direção, tranquilo? Está nesta direção. Porém, o nosso carro, ele está no sentido contrário. O nosso carrinho, ele está exatamente nesse sentido aqui, ó. Eis aí o nosso carrinho. Deixa eu pintar ele aqui rapidamente, beleza? Os passageiros. O carrinho está nesse sentido. Beleza. E quando o carrinho está nesse sentido, significa que eu tenho algumas observações. Essas observações eu tenho que citar para vocês. O que é? O móvel, eu chamo de móvel, mas é o nosso carro, tá, pessoal? Ela tem uma seguinte característica. Primeira coisa é que a sua velocidade, anotem aí, a sua velocidade é menor que zero. Ou seja, nós vamos ter velocidade negativa. Essa é a velocidade que nós vamos ter. Nós vamos ter velocidade negativa. Toda vez que você encontra uma velocidade negativa, significa que você está no movimento retrógrado. Porque nós estamos falando do movimento uniforme, pessoal. Não esqueçam disso. Então, olha aí o movimento retrógrado. Nós temos a velocidade menor que zero, velocidade negativa. Agora, significa que o nosso carrinho está andando contra o sentido, contra a orientação do movimento. E é justamente aqui a orientação do nosso movimento. Está aqui, bem representada. Olha aí. Aqui está a direção do nosso movimento. Certo, pessoal? Então, olha só. Já que agora você viu que essa é a direção do nosso movimento, você já sabe para quando a sua velocidade for maior ou menor que zero. Então, vamos amotar isso aqui para que você não perca. Vamos lá. Assim não. Vou colocar aqui. Velocidade maior que zero. Quando a velocidade é maior que zero, significa que eu estou no movimento progressivo. Bem, esse é um movimento progressivo. E quando a nossa velocidade é menor que zero? Quando a nossa velocidade é menor que zero, nós temos um movimento chamado retrógrado. Bom, esse é o nosso tipo de movimento. Qual é a equação da velocidade novamente? Equação da velocidade é delta S sobre delta T. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos começar a resolver alguns exercícios envolvendo essa parte de velocidade. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.